Dando continuidade a nossa saga de resumo dos filmes da Marvel, hoje vamos contar a história do Incrível Hulk, que foi lançado em 2008 e produzido pela Universal, e que não pertence aos estúdios Marvel, pois antes da Marvel pensar em produzir filmes para o cinema, ela vendeu a franquia do Hulk, assim somente a Universal pode produzir os filmes dele. A Marvel pode até usar o Incrível Hulk em outros filmes, mas não pode produzir um filme solo, meio confuso o acordo entre eles, mas pelo menos temos o Incrível Hulk no MCU. Então hoje vamos resumir o filme do Incrível Hulk de Edward Norton, lembrando que o Hulk do Mark Ruffalo é o mesmo da história deste filme, porém em 2008 houve uma troca de atores por desentendimento entre a Marvel e Edward Norton. Bom, o filme começa com a abertura explicando como Bruce Banner foi exposto a radiação gama, fazendo com que ele se transforme no verdão, destruindo todo o laboratório. O filme já nos apresenta um projeto das indústrias Stark e um documento da SHIELD, com o nome de Nick Fury, dando indícios de que o filme do Homem de Ferro tem ligação com este filme. E lembrando que tem um resumo do filme do Homem de Ferro aqui na descrição do vídeo para você conferir. Depois de destruir todo o laboratório, Bruce foge para o Brasil e se esconde na favela da Rocinha do Rio de Janeiro, onde consegue um emprego na fábrica de refrigerante Pingo Doce, que por coincidência o refrigerante é verde. Ele trabalha ao lado da atriz brasileira Débora Nascimento, a mesma atriz que faz novelas como Avenida Brasil, na Globo. Na fábrica, Bruce Banner se corta tentando consertar um equipamento e um pingo de sangue cai dentro de uma das garrafas que, em seguida, é enviada aos Estados Unidos. Após tentar controlar seus poderes para não se transformar e machucar alguém, ele tenta fazer uma cura, mas como de costume, ele fracassa novamente. Então seu amigo misterioso chamado Bluey pede para que ele envie uma amostra de sangue e dados de sua pesquisa para Nova York para ajudá-lo. Nos Estados Unidos, o general Ross recebe uma informação que um senhor de idade foi exposto à radiação gama, que por vez é o senhor Stan Lee, o criador da Marvel e que aparece em todos os filmes. O general descobre que Bruce está no Brasil e manda uma equipe de força-tarefa para resgatá-lo. Nesta força-tarefa, ele recruta Emil Bronski, um soldado nascido na Rússia e criado na Inglaterra. No Brasil, a equipe de Ross tenta capturar Bruce Boehner, que foge pela favela do Rio de Janeiro. Na fuga, ele acaba parando dentro da fábrica onde seus colegas o provocam, e assim fazendo com que ele se transforme. Depois que quebra tudo pela frente, Bruce se acorda na Guatemala. Do outro lado, na América, o general Ross e Emil Bronski conversam. Biotecnologia para aumento de força Referência a Capitão América que se passa na Segunda Guerra Mundial. Ross cita em usar o super-soldado no Emil Bronski para bater de frente com o Hulk. Bruce Boehner vai até a Faculdade de Biologia, na Virgínia, onde foi feita sua experiência conforme mostrado no início. Ele procura no sistema da universidade toda a pesquisa relacionada ao raio-gama. Sem encontrar seus dados, ele sai da faculdade e logo em seguida encontra sua namorada, Elizabeth Ross, filha de general. No encontro, ela entrega a Bruce um pendrive com todas as informações que ele procura. Ross vai até o laboratório das indústrias Stark e pega uma amostra do soro. Depois, aplica uma dose pequena em Bronski. Em seguida, os dois vão até Bruce e Elizabeth no pátio da universidade. Bruce corre e esconde o pendrive engolindo, mas mesmo assim, general Ross determinado em capturá-lo e apela para os caminhões que soltam uma onda sonora criada pelas indústrias Stark. O mesmo projeto mostrado no início do filme. Bronski fica frente a frente com o Hulk o provocando, mas ele toma um chute que vai direto de cara na árvore. Na TV, um estudante comenta o ocorrido na faculdade. É tipo Hulk. É. As buscas pelo misterioso Hulk foram adiadas devido às fortes tempestades que atingiram a floresta nacional de Smoke Mountain. Provavelmente, é a apresentação do herói com o nome, já que todos o chamavam de aberração. General Ross visita Bronski na UTI, que aparenta estar entre a vida e a morte. Já enquanto no apartamento de Elizabeth, Bruce recebe uma calça de sua namorada da cor roxa, referência aos quadrinhos. Depois, voltamos ao hospital, onde um soldado alerta o general sobre o Bronski. Na nova visita, o general se surpreende ao ver o soldado novinho em folha, visto que o seu soro deu resultado. Ainda fugindo dos olhos do exército da América, Bruce envia os dados para o seu amigo Bluey. Ao enviar, a SHIELD consegue rastrear o e-mail até Samuel Sterns, que, por curiosidade, nos quadrinhos, é um dos supervilões do incrível Hulk. Voltando ao hospital, onde o general e o Bronski estão, Ross aplica uma dose mais forte. E o Bronski acaba percebendo as mudanças em seu corpo. Enquanto isso, Bruce e Elizabeth vão atrás do Dr. Samuel Sterns para que ele possa curá-lo. Chegando no laboratório, o antítudo dá certo e Hulk se transforma em Bruce. Mas uma conversa entre Samuel e Bruce, ele revela que consegue fazer mais Hulks com as amostras de sangue dele. Porém, Bruce alerta para destruir tudo, pois o governo quer criar armas com sangue dele. Bronski invade o local e ataca Bruce, que não pode fazer nada por causa do antídoto. Então ele o provoca para que o Hulk saia e lute com ele. Depois que o general leva Bruce, o Bronski ameaça o Dr. Sterns pedindo para que ele insira tudo o que retirou do Hulk nele. Mas o Dr. alerta que se misturar com o que ele já tinha no corpo, poderia... A mistura poderia ser abominável. Dando indícios que ele se transformaria no abominável, o grande vilão do filme e um dos vilões do Hulk nos quadrinhos. Ainda no laboratório, o Dr. Sterns aplica o sangue do Hulk em Bronski, fazendo com que ele se transforme no abominável. Logo em seguida, o abominável joga Dr. Sterns fazendo com que ele bata com a cabeça. Sua cabeça dá uma enxada, fazendo referência aos quadrinhos, onde ele tem um cérebro gigante. Na cidade, o abominável destrói tudo que vê pela frente, fazendo com que as vidas inocentes sejam atingidas. No helicóptero, Bruce avisa o general que só ele pode pará-lo. Ao se jogar do helicóptero sem saber se iria se transformar, ele cai no chão fazendo um buraco gigante. Hulk acorda e briga com o abominável. Na minha opinião, uma das cenas mais legais do MCU. Pois na luta final, havia muitos civis nas ruas, deixando a cena mais realista. Quando Hulk está prestes a arrancar a cabeça do abominável, Betty grita. Então Hulk coloca ele para dormir e entrega ao general. Após a luta, Hulk se muda para Colômbia, onde recebe um colar destinado a David B., nome usado na série do Hulk dos anos 70. E o filme chega ao fim, mas se você acha que acabou, espere até ver a cena pós-crédito, onde Tony Stark aparece para conversar com o general Ross, dizendo... E se eu dissesse que nós estamos montando uma equipe? Bom, finalmente nossa jornada de Incrível Hulk chega ao fim. Se gostou deste resumo cheio de informações, se inscreva para acompanhar os próximos resumos. O próximo resumo é o filme do Homem de Ferro 2, lançado em 2010, dois anos após o lançamento do Incrível Hulk. Lembrando que todos os resumos são feitos na ordem de lançamentos. Se você gostou deste vídeo, deixe um comentário que isso é bem importante. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!